Música Chefe Missão IOM e o Chefe Estado discute o programa importante será Nebeato o apoio do Timor-Leste Terça semana, Chefe Missão Internacional Organização for Migration Que a IOM e o Timor-Leste Achefe Missão IOM e o Palácio Presidencial Aitara Clarão Que discute o programa importante a IOM-Nian O apoio do Timor-Leste e a área fronteira Tráfico humano e desastres naturais Hoje, a honra do Tevez Achefe Missão IOM e o Presidente da República Discuta o serviço nebe prioridade Organização Internacional Migração Ato suporte ao governo Timor-Leste Inclui aspecto gestão fronteira Migração, problema tráfico humano e a nação Gestão risco e desastres naturais Inclui apoio a nível mobilidade No aspecto selo que nebe IOM Focuba e a nação nebe Serviço Bá Internacional Organização for Migration E a Timor-Leste Mós se continua apoio ao governo Ba implementação lei laboral O de a Segura Timor-Leste E a Rai-Liur Ame continue suporte ao governo Timor-Leste Na implementação ba lei laboral No política No enquadramento legal balão No Mós advocacia O governo regula a agência e a Timor Nebe Haruka Ema Bar-Liur No governo cria enquadramento Nebe Diak Ato no ne Timor-Leste A la bele falha No ame espera Ame bele cria sistema Ato assegura Ba migrante Timor-Leste E a Rai-Liur No mós ba migrante Sira Nebe Mai e a Rai-Larang No mós Ato assegura IOM nipapel Ato fo assistência Ba ema Sira Nebe Bar-Liur Lihusida la legal Além de ne IOM Mós suporta Governo Timor-Leste Ato introduz Lei Ba Timor-Liur No mós Encorraza Halo Revisão Legislação Nebe Garantia Catac Timor-Leste Selina López Agustino da Costa Diemen